Heraldo Balieiro de Carvalho, de 37 anos, foi preso em flagrante, acusado de estupro. Ele vivia maritalmente com uma criança de 11 anos, em breves, na ilha do Marajó, no Pará. As imagens mostram as condições precárias onde o homem mantinha um relacionamento criminoso com a menina no meio da floresta. Em março, o presidente Jair Bolsonaro sancionou uma nova lei que trata sobre o casamento com os menores de 16 anos no Brasil. O Código Civil anterior dizia o seguinte, que pessoas que a idade do ambiente é até 16 anos para cima. Então 16, 17 anos precisa de autorização judicial. E que abaixo de 16 anos só poderia casar se fosse por motivo de gravidez ou para evitar uma condenação criminal do pai. Essa lei veio e diz o seguinte, alterando o Código Civil, e disse, ó, a partir de hoje, abaixo de 16 anos, em hipótese alguma, você pode casar. É isso que diz a lei. Ou seja, tirou a possibilidade de, por gravidez, a pessoa vir a casar. Para os juristas, o novo dispositivo do Código Civil endurece o diálogo em relação às uniões com menores, mas na prática fica restrito a uma idade. Nós temos o Código Penal que diz o seguinte, quem tem relação sexual com criança e adolescente de 14 anos para baixo, está cometendo crime de estupro de vulnerável. Automaticamente, independente de casamento, ele vai responder por esse crime de pena de 8 a 15 anos. E mais, a partir de 16 anos de idade, você pode, nessa nova lei, não alterou isso, ter autorização dos pais para casar. Ou seja, esta lei, na verdade, ela só vem deixar uma lacuna para os jovens de 15 anos de idade. 15 anos de idade é que não vai poder casar. Pelo menos 88 mil meninos e meninas com idades entre 10 e 14 anos vivem em uniões consensuais, civis ou religiosas no Brasil, que é o quarto país no mundo com maior número de casamentos infantis. Uma prática que, aqui na Amazônia, é estimulada pela pobreza. Lamentavelmente, se apropriam, muitos homens se apropriam dessa situação, que é a situação mesmo de miséria em que se encontram, né, e as crianças acabam perdendo a sua infância. Eu conheço muitos casos em que elas acabam suprindo as necessidades da família, acabam assumindo os irmãos mais novos, porque se envolvem com uma pessoa que tem condições financeiras, né, de ajudá-la também. Então, por isso que a família, ela acaba sendo participante, né, dessa situação por conta também da miséria. A Comissão de Justiça e Paz da CNBB recebe, em média, quatro denúncias por dia relacionadas a casamentos envolvendo crianças no Pará. Um problema que pode ser enfrentado com diversas armas. A impunidade, ela tem sido um selo, né, e um entrave muito grande para que nós consigamos enfrentar o crime. Quando eles não são punidos, quando um agressor não é punido, quando ele não é responsabilizado pela lei, isso facilita e abre caminho para que a prática continue. Nós temos que investir muito em formação, em orientação. O que vai evitar é o conhecimento, é a educação do jovem e saber que, naquela idade, é absolutamente imaturo que se case. Por quê? Porque ele não vai ter mais condição de permanecer na escola, a evasão escolar vai ser muito maior, e a moça não vai ter condição de arranjar o emprego porque vai estar ligada a esse filho. Então, é exatamente disso que nós precisamos, de implementação da política pública e de programas de planejamento reprodutivo.